Pessoal, como vocês sabem, o Boticário traz sempre uma surpresa especial para vocês. E a novidade dessa vez fica por conta da nova coleção Make B Barroco Tropical. São itens de maquiagem, perfumaria e esmaltes inspirados na moda brasileira e na coleção de outono e inverno 2014. Um luxo, concordam? E olha que lindo esses batons. Eles têm alta cobertura, textura cremosa e grande poder de hidratação. Cada cor, uma mais linda que a outra. E as sombras, todas com alta pigmentação e cores que são tendência em todas as passarelas de moda do país. Tudo feito com tecnologia inovadora, com estampas exclusivas, cores incríveis e a elegância clássica das rendas. São lindos, concordam? Se você se interessou pela coleção e quer conhecer tudo de perto, vá até uma loja Boticário, fale com uma de nossas revendedoras ou acesse boticário.com.br. Make B por ser linda e na moda. E aí E aí Tchau, tchau.